E... Fala, galera! Aqui é o Timo Online e aqui é o novo CD dos Simpsons. E agora, conseguindo a parte do jogo, agora voceando aqui o cemitério de Springfield. É, eu decidi saber já que saindo um cara dali. Se vocês repararem, esse personagem aqui dos Exome de Termas ficará um pouco mais fraco nessa parte do jogo. Aqui a gente tem que acertar a Futebol da Norte na hora que cair. Ah, não precisa, então? Nem se preocupa tanto. Não, acho que era mais chato agora. Vamos só jogar no zumbi. Vamos jogar no zumbi. Vamos jogar no zumbi. Vamos jogar no zumbi. Vamos jogar no zumbi. ==================== экономiao um ataque e já cai a desse negócio basta tervas para se esconder eu vou tentar pegar um bordo agora as pessoas machadas de jogo se esses gols também graça muito chato a gente está em cima desse... eu e com a anime né? só agora os pedaços que estão lá embaixo enquanto ele só resistiu aos inimigos a gente está passando a fase do chefon aqui o chefon da fase no caso né não o chefon do final do jogo a gente vai ver se tem comida realmente tem né? péssimo para isso aqui fora lá vêm os dois precisam logo no começo do jogo e eu esqueci de falar galera não deixe eles subir no começo do outro que aí fica muito mais difícil e o ataque dele fica muito mais forte vamos tentando né galera aqui vai ficar nesse combo de pular e golpear e já dá um dano um pouco maior também um pouco mais fácil nele já foi um agora é para melhorar né? igual teoricamente fica mais fácil agora vou eu vou Agora vamos passar a vena do Mou. Já começa morrendo também, que bom. Não, estou ligando naquela pegadinha ali de ir na porta lá e tomar só um golpe, vai perder toda a vida. Uma coisa no primeiro estágio. Ali o Barney. Nossa, esse cara aqui desse carrinho é muito chato. Também. Não é para o outro, mas ele é chato também. Bora, bora rápido aqui. Vou pegar a baleira aqui do Bart. Vamos! Bora, bora! Desenvolvimos. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Não vai, não vou. Não Зaco. focar nele também não é que é seguro que tem muita vida nossa cara chato com o fregão e o barzinho demônio lá é que você já neste o xx aquele antigo mesmo que botar uma Fiquei bem naquele estilo mesmo. Fiquei bem! E galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu curtir aí, as suas favoritas e se inscreva no canal galera. É isso, valeu! Falou!